Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, como vocês viram aí no título, eu estou em busca de um carro novo Pelo seguinte galera, na verdade eu preciso de uma caminhoneta Vocês sabem que eu tinha uma S10, que eu acabei trocando num caminhão pro meu pai E eu fiquei sem caminhoneta, e eu fiquei com o Aircross e o Sonata E como vocês viram aí, essa semana, o Aircross deu pau, deu problema aí galera Ficamos na mão né Nossa, no meio da rodovia No meio da rodovia, a gente estava indo pra Londrina galera E acabou que ficamos na mão, tivemos que chamar guincho, o carro está lá na oficina E cara, eu fiquei de a pé, fiquei de a pé Ah, você tem o Sonata? Tem o Sonata, o Sonata só dá pra andar na cidade Não tem como ir pro City né Não tem, ele é baixo, se você andar na estrada, ele estoura tudo Acaba pro carro E é um carro que as peças dele é muito caras Então, a manutenção dele é cara Então eu não posso colocar ele na estrada, cara Pra poder fazer essa investigação E geralmente, nessas investigações, os locais são tudo Aras rurais, estrada ruim Locais que não passa mais carro, que é buraqueira, pedra, morro E eu achei que a Aircross ia me suportar nesse caso, velho Não dá, não tá dando, cara Eu tô tendo uma manutenção lascada com ela Quebrou agora, deu problema Só que ela já tinha quebrado antes Ela tá direto na oficina, cara Então eu tô tendo um gasto lascado com ela E eu preciso de uma camioneta E eu decidi pegar o meu Sonata e trocar numa camioneta E eu estou em busca de uma camioneta Você acha que eu consegui, velho? Ah, espero que sim, cara Eu preciso urgente de uma camioneta Como agora o Aircross quebrou Eu fiquei só com o Sonata Como que a gente vai fazer, velho? O Sonata não dá pra gente gravar Não dá, não dá E o cara foi me entregar essa semana o Warcoins Só que vai saber se vai entregar tudo aqui Então eu já tô aqui na internet Vou procurar uma camioneta Já escrevi aqui camioneta Então já deixa o dedo no like E se inscreve no canal E eu quero a ajuda de vocês Eu quero que vocês deixem nos comentários Que camioneta que eu posso pegar Pra poder ajudar a gente na investigação Eu tô pensando numa camioneta diesel, velho Tem que ser, né? Ela aguenta mais o pega A mecânica é melhor também Consumo menos, né? A Thaís vai chegar do almoço Agora de manhã A Thaís vai chegar do almoço E eu e ela vai dar uma volta em algumas lojas Pra dar uma olhada nas camionetas Eu preciso de uma camioneta Da faixa de uns 100 mil reais Esse é meu orçamento Eu tenho que passar um Sonata E tem que dar tudo 100 mil reais O Sonata vai estar na faixa de uns 60 a 63 mil Então eu tenho que ter o resto Até uns 100 mil reais Esse é meu orçamento Tenho 40 mil pra voltar Vamos dar uma pesquisada Vamos procurar o que a gente acha nessa faixa Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó Cara, Hilux Hilux é de maras, hein, velho Cara, Hilux é uma camioneta tona, hein? Nossa, foi 2014 Só que é o valor Aí já sai fora do orçamento 152 mil Ó, ele tem um S10 aqui, ó LTZ A minha era LTZ Essa daqui, ó 134 mil E ainda sai fora do orçamento, cara Mas e ela é a diesel essa aí? É diesel, ó É diesel Automático, ó Top, hein? Ó, essa daqui É a Triton, cara 140 mil Achei uma aqui no orçamento Achei uma aqui, ó Qual? Uma Camioneta L200 Que ano que ela é? Essa aqui, vamos ver Não tem nem o ano dela Aqui, ó 2005 2005 Ah, acho que é uma Mas ela é muito antiga, cara Vai dar muita manutenção Tá passando de cabeça, né? É, vai dar muita manutenção, cara Não compensa É barato Daí é pra trocar no Bolsonaro E ainda pegaria uma volta Mas é uma camioneta duvidosa Por conta do ano dela, né? Por conta do ano Ó, tem Ranger aqui Só que é muito Ah, essa daqui, ó Uma Ranger 2013 Diesel, mano Top, hein? Vai falar pra você Eu acho massa Eu curto aquelas L200 Isso aí Aquelas, aguento, pega, hein? L200? Será que a gente não consegue Achar uma dessa Mais ou menos na faixa? L200 Triton É porque a gente precisa Passar o Sonata Tem que ver Que talvez tem gente Que não pega outro carro E negócio, entendeu? Ó, achei uma aqui, cara Uma Triton Ah, mas é Flex, ó 2013, 90 mil Ó, essa aqui aceita a troca Amarelona A pessoa de fazer Nossa, top, hein? Amarelona, mano Vamos ver se é manual 2016 Qual que é a faixa Do preço dela? 130 mil, cara Ainda é sempre Fora Leia o anúncio Ah, deve ter alguma coisa Vendo, troca Triton Savana 130 mil Esse valor é apenas Pra venda Ah, pra troca Ela é 151 A troca é um valor Fica maior É, 20 mil a mais Fica muito fora, hein? Fica fora Ó, uma aqui, ó 2017 100 mil, cara É o orçamento Essa é bonita, hein? Não aceito troca Só vende Só vende Imagina que você Não vende Cara Cara, vai dar um Trabalhão pra gente Achar essa caminhoneta, hein? Trabalhão Ó, uma aqui, ó 2012 Tem aquelas Tem aquelas S10 Fechadas Como que chama Aquelas, não, mano? Blazer? Não, mas é aquelas Blazer Man, tri-trickers Não é? Não é? Não, por isso Sim Ah, cara Não tô lembrado dessa Agora, não, hein? Vê aí É, daí quantos da sua caminhoneta, né, cara? S10 Vamos pôr aqui 2013 Fechada Elas têm um nome, cara Diferente E será que ela é na faixa dos 100 mil, mais ou menos? Carinhoneta Mas vamos procurar Eu vou ligar outro computador aqui Eu também te ajudo a procurar A gente precisa de uma caminhoneta diesel Até a faixa dos 100 mil reais É, na faixa dos 100 mil reais Uns 100 mil Pode extrapolar um pouquinho Uns 110 No máximo 120 Mas a gente precisa passar O Sonata O Sonata, cara Precisa passar o Sonata Porque O valor integral Não tem, então A gente precisa Passar o Sonata E tem que ser um negócio bom Que também seja pra gente, né, cara? Não pode ser só bom pros outros Tem que ser bom pra gente também Bom pros dois lados, né? Então, galera Eu e a Thaís Vou esperar a Thaís chegar Pra gente dar uma olhada Nas lojas também Talvez fica mais fácil Da gente poder ver as caminhonetas Se der certo Eu filmo aí pra vocês Mas essa semana A gente vai procurar uma caminhoneta E eu quero a ajuda de vocês Que caminhoneta vocês acham Que a gente pode pegar Deixa aí nos comentários Uma S10 Uma Triton Uma Hilux O que caminhoneta tem também? Tem aquelas As Amarokas Essas S10 fechadas Que eu falei Tem o que também? Ranger Ranger também é bem boa, né? Ela aguenta A mecânica toda é forte Ajuda a gente aí, galera Comenta aí Nas caminhonetas aí Que vocês acham que é bom Quem que entende aí Que seja na faixa aí Com 100 mil, galera Então Espera a Thaís Partiu E na loja Vem as caminhonetas Novinha, Thiago Novinha, Thiago Novinha, os bancos Deixa eu ver Olha essa aí Coitadinha Proção automática 4x4 Vamos ver Bonita? Bonita, hein? Ah, esse câmbio aqui É porque é 4x4 É Vamos ver ali Se tem mais alguma coisa ali Essa aqui acho que é 2014 Tá ali na frente, né? Ótimo Não vai ser tão baratinha Essa não, né? Eu acho que não vai estar No nosso orçamento Essa não Então é essa 10, hein? Também O que é isso? O que é isso? Bom Vou colocar na camureta. Ah, esse daqui é igual a peixinha. Branca. R$ 250,00. R$ 250,00. R$ 250,00. R$ 250,00. R$ 250,00. A gente tem Hilux, mas lembra das novas, né? Acho que é... Mas é das novas. R$ 250,00. R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 3,00. R$ 2,00. R$ 1,00. Ai, ela já não é banco de couro, não. Deu manchada. Essa aqui tá quanto? R$ 150. Vocês tem uma pegada, né? Você vê? É. Na verdade, as coisas da... Bonita isso aqui, né? Mas está fora do orçamento, nossa. Entendeu? Entendeu? Vai serra, não tinha nada, nada, preta. Então tá bom, vamos dar mais uma olhada, hein? Vai dar mais uma olhada. Dá mais uma olhada, mas assim, como vendedora, que nem eu falo. Vou pegar uma caminhonete, o S10, né? Na verdade, a gente fala pra que, ai, não, os netos cotizam. Galera, já deixei a Thaís lá no escritório dela. E eu acabei de receber uma mensagem de um rapaz que tem uma caminhoneta, que eu tinha visto pela internet, tinha mandado mensagem pra ele. E eu marquei com ele, disse, tá indo ver essa caminhoneta amanhã. Vamos ver se dá certo de ver ela. Se qualquer coisa eu filmo pra vocês também. E é uma caminhoneta que me interessou. Vamos ver lá se realmente está igual está na foto. Parece ser bem bonita. E pelo que a gente estava vendo nas lojas, e até isso passou em outras lojas, acabamos nem filmando, mas as caminhonetas estavam meio que fora do nosso orçamento, cara. A gente estava procurando a caminhoneta até 100 mil, mas as caminhonetas estão tudo mais, cara. 150, 140. Então a gente tem que ver se a gente consegue um pouco mais barato. Como vai ser mais pra gente ir pra sítio, pra lenda. A gente precisa de uma caminhoneta mais ou menos na faixa de uns 100 mil. É, pode aumentar um pouquinho, mas 150 já fica muito alto. E está eu e o Elith aqui. E aí, Elith? E aí? Está difícil, cara? Cara, está complicado achar, hein? Está complicado, cara. Eu e a Thaís, fui nas lojas. Cara, dê uma olhada, tem caminhoneta bonita. Tudo mais. Está muito caro, mano. Está muito caro. O preço está muito fora da casinha, né? É, eu precisava de uma caminhoneta no máximo até 100 mil, cara. E está difícil, cara. Eu precisava passar o Sonata e voltar o valor que daria uma caminhoneta de 100 mil. Mas está difícil, cara, de achar, mano. Complicado, hein? O pessoal está... Os caminhonetes estão muito altos. Caminhoneta que você acha assim, a parte de 100 mil é flex. É igual eu tinha. Eu criei uma diesel pra... Como anda muito, cara, acaba sendo mais econômica pra diesel, né? Uhum. E... Se não achar, vai ter que ser uma flex, velho. E o que você tem na cabeça, assim? Você já tem uma visão de qual? Cara, olha, eu fui atrás de olhar... S10. Fui atrás de olhar Hilux, Amarok, Triton. Não sei, cara, mas... Está muito caro, velho. É complicado, velho. Não, mas vai dar certo. A gente vai achar assim. Não, vai dar certo. Galera, amanhã eu vou lá pra poder vir essa caminhoneta aí. Vamos ver se dá certo. E é isso aí, galera. Essa semana eu preciso do carro novo. É isso aí. É isso aí. É isso aí.